Entendeu essa bola pra dentro, o Dario, olha o desvio! GOOOOOOOL do Barcelona! Anderson, camisa número 9! Figo, puxou pra dentro o Dario, a perna esquerda, um golaço! GOOOOOOOL do Barcelona! Amor, puxou pra perna esquerda, grande lance, olha o Rivaldo, tentou bater a bola cruzada, GOOOOOOOL do Barcelona! Giovani, camisa número 10!